visão tropa olá galerinha beleza quero lhe fazer uma pergunta você já viu isso no frio frio é muito dizem que dá para comprar o aloque com um diamante mas se eu te falar que agora dá para comprar o passe de leite com 9 diamantes eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade agora eu tô passada chocada meu deus chance de obter passe de leite calma de outros prêmios da oxe como assim sim a chance de obter o passe de leite para o nove diamantes o que não acredito vendo ó nove diamantes não calma aí porque se for nove diamantes eu entrarei no lobby pá coleta e já foi rapaziada se for esse passe agora tá falando para o novo diamante mano eu não vou acreditar muito não maquilari com beleza colete aqui para maquilari qual foi o carro nato da maquilari com o carro verde tá ligado o recado esse daqui já peguei beleza é rapaz eu fiquei meio bugado vou entrar aqui no passe de elite tá falando que esse passe aqui é nove diamantes para comprar calma aí não é esse não o passe que vem agora não entendi esse final não entendi foi nada calma aí ó cadê cadê pré-venda atualizar 27 27 não aqui ó é oxe o pré-venda hoje mas tipo assim hoje se espantaram viado não mas tipo assim e tá ficou massa mas agora tão bugado esse passe ou esse passe que tá agora e nem buguei velho para ver calma onde é aqui o evento vai volta aí ó volta aí cadê cadê vai naquela bolinha que tá escrito 27 ali tá aqui achei rapaz embora clicar aqui ó e tem mim ó oxe nove diamantes eu acho que tipo você tem que girar aí no grátis aí se você pegar o 9 você comprou no passe por nove diamantes tá ligado mas tipo assim eu oi mano então eu não preciso botar diamante para girar porque aqui tipo já é grátis olá para 60% de 85 qual é o maior aqui é 85 então tipo assim eu posso ganhar desconto ou nove diamantes né para comprar tudo vai 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 já vai giro já vou né rapaziada naquele giro porque mano se fosse passe que vem aí pá eu quero saber eu vou completar tudo ó ó ó ó ó ó ó ó ó setenta eu tenho certeza tá aí eu vou mostrar para você você compra uma caixa tá ligado mas você gira de novo até você pegar um nove diamantes tá ligado tem como é vai vai comprar uma caixa aí vai calma calma ouvei calma aí essa caixa aqui beleza beleza mais barata beleza abrir olha caixinha boa boa gostei 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 vai eu quero tira aqui vai co Flyers bad bet mini vai ok oxi puta caixa rapaziada ih vai oxi será que o cara que bugou porque tinha para 6 é é eu cantando para girar Cai Cê Tudo tá entendendo 11 Love bisbexat Beleza vai giro gratis não acho que amante não só tem amante anfingi no Tá barato, mas tem que pegar o de nove, vai, uma caixa barata, é, boa, 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 vai, essa daqui, deixa eu ver, essa daqui é do que, dragão, é da arma evolutiva, vai, pega aí, eu tenho essa, pronto, abri, ó, cinco, é, agora mais um giro grátis, de novo, que isso rapaziada, sei lá que eu já buguei o evento, eu não sei, nove diamante, poxa, nove diamante, ah, velho, eu tô brabo, Ah, na, é, qual é uma barata? Mais ou menos, ó, vai, ó, 39, vai de cima, boa, 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 ai, ai, obrigado, Garena, já vou até equipar, ó, mais um giro grátis, que é isso, nove diamante, nove diamante, ó, ah, melhor do que nada, e aí, Natan, e aí, pegar o nove diamante do final, doido, pô, e pior, que agora, tava barato o passe, e agora tá caro, não, mas a meta é pegar o nove diamante, é, o nove diamante, né, que vai ficar tudo com nove, que eu, Pega o de setenta lá, cara, a gente vai baixar, beleza, nós não pegamos agora, nós não tentamos mais, abri, ó, beleza, é bom que já vou evoluindo minhas coisas aqui, ó, vai, vou aqui, volto, tiro, nove diamante, por favor, por favor, nove diamante, aí, Natan, agora, ah, velho, desisto, Natan, e aí, amigo, e aí, Natan, e aí, amigo, e aí, que desconto aqui, ah, 60, e aí, qual é a caixa mais barata que essa? Porra, Natan, porra, 140 mil, tem desse, mano, caraca, velho, porra, rapaziada, é, rapaziada, é, rapaziada, é, rapaziada, é, minha missão aqui é o nove diamante, vamos ver, ó, Natan, acho que só resta dois agora, vai, de comprar, já vou equipando, por favor, por favor, vai, Natan, esse daqui eu acho que não tem bug não, né, mano, vai que, né, ó, vamos clicar assim, um, dois, três, quatro, cinco, pronto, cinco girinhos, Vai que né, vai que né De novo o diamante, de novo o diamante Ai Ah, véi E agora, Nathan? E aí, agora, meu parceiro E agora, olha Se liga, 300 diamante 100 E aí, agora E aí, amiguinho, mas a missão Renove diamante, comprar o passe Porra, rapaziada, e agora Comprar Comprar o ninja, aí vai por tudo ou nada Pronto, você não tem aqui o ninja não, né Não tem um, não, deixa eu ver aqui Calma, eu vou conferir aqui se você não tem o ninja Compre, é, não tem Ó, tem até umas esquinhas, dinos, gelical Pá, mas eu não tenho o ninja Ó, vou até ficar equipado com a roupa que eu ganhei É, rapaz, minha missão aqui É pegar os nove diamantes, e aí, Nathan? Tipo assim, se eu comprar o ninja Eu vou zerar, né? Não, quer dizer não Aí vai vir, aí você vai sobrar nove diamantes É É Ou 75 Não Não, aqui É isso, Nathan É É, boa, boa, boa Calma aí, 320 300, vai sobrar 24 diamantes Compro o ninja Valeu, Garena Equipar logo aqui pra dar sorte Ó Ixi E agora, meu parceiro Só de ouvir falar É agora 75 ou nove diamantes, rapaziada É, rapaziada, tudo ou nada Já tô com o ninja equipado Só tá com 24 diamantes, né? 24, mano Se não for agora, não vai ser mais Não tem nem, ó Pegar acumulativa pra pegar É isso, véi Nove diamantes, nove diamantes Não vai, não Ele não vai, não É isso, Nathan? É isso, cara Obrigado, Garena Obrigado, Garena, no diamante Vai, vai Fazendo Mano, tô no bugar aqui, rapaziada Vai aqui, né? Ó, ó, ó Aqui, ó Vou clicar aqui no diamante Aqui, vai Vai, Nathan Nove Aí Isso Aí 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 Isso Ladrão É isso, véi É isso, rapaziada Que lindo, cara Que lindo, cara Ai, rapaziada Com nove diamantes Um passe de elite, mano Realmente O passe de elite Foi de graça Eu tô feliz Eu tô muito feliz É isso, rapaziada Eu tô tão feliz, mano Eu acho que eu fui esperto, hein, Nathan? Olá Nathan, eu fui muito esperto Porque peguei um monte de roupa E ainda comprei o passe por nove diamantes O miserável é um gênio Ó E aí, Nathan? Imagina que comprou esse aqui Será que dá pra comprar esse daqui? Não Ó, vamos Passe de elite, rapaziada Por nove diamantes É isso mesmo, Garena? Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Eita Desbloqueou, Nathan Aí, mano Beleza Desbloqueei Recompensa Não falou de ideia Ué Como assim, Nathan? Ei Que viagem é essa, véi Nathan? Uxi, rapaziada Uxi Nathan? Oi Eu comprei o passe Mas não contou Uxi Aí, ó Vai, volta Eu comprei, pô Aí, tipo Clica no seu perfil de novo Ué Calma aí Ué Ué Nem contou, ó Nem tá amarelo Ué Rapaziada Ué, mano Bugou? Tô entendendo Calma aí Vamos ver aqui no passe Ah Aqui, ó Você parece burro Ei Mas é burro Ó, e agora mudou lá Tá vendo que fica amarelinho Deu até um arrepio Não, só de ouvir falar, pás Só de ver, mano Deu até um arrepio Ah, Nathan Não foi o passe que foi, né Mas esse passe aqui É bem daorinha mesmo, ó Coletar Eita, rapaziada Nova skin Paz de carro pra mim As drops Beleza Pra top São, né, pás Aqui, né Ó, opa aí, Nathan Que lindo, véi Nathan Você tem noção que eu comprei o passe Por nove diamante, cara Pedro Você gastou seiscentos Não, véi Mas eu fui stone aqui Eu gastei seiscentos Mas eu peguei um monte de skin E ainda comprei o passe Por nove diamante É isso, rapaziada Skin feminina Pá, parabéns Valeu, é Gostei aí Vai coletando Vai aqui, ó Vai não abrir Vai coletar Vai Você compreta o passe todo, né É, é Não compretei Não compretei, ó Coletar tudo Ó, foto sequência Vamos ver, rapaziada Quanto foto aqui pra completar o passe Tem um monte de recompensa boa, doido É, rapaziada Olha essa caixa ali que veio um cubo Um monte Ó, mudou, hein É, rapaziada Eu acho que aqui, mano Vale a pena completar esse passe Ó, opa aí Bonito